Música Governo precisa em Corraza, setor micro-pequena, não média empresa, onde bele contribui crescimento da economia em Timor-Leste. Ministro do Comércio e da Indústria, Filipe Nino Pereira, setor micro-pequena, não média empresa, precisa de apoio, onde bele desenvolveu a diakliutãn, onde bele contribui asa crescimento econômico e rai laran. Kita precisa em Corraza, itenia setor micro-pequena, não média empresa, para continuar desenvolveu. E incluímos, itenia atividades cooperativas. Também é importante, é reforçar desenvolvimento institucional os micro-pequenas e médias empresas, através do crédito, através do acesso ao mercado, através do acesso à informação, ou através do acesso à informação, acesso à tecnologia. E também, nos meus dias, hoje, ainda continua a reforçar, tanto, esse aspecto regulariza leis ou procedimentos, e também, nos reforçamos desenvolvimento micro-economia, e, hoje, itenia reforça. Itenia setor privado, micro-pequenas e médias empresas, em Morro, e, hoje, o conheço, para ter-end------- de Innovidi-----I, o escala-cic, o de-Belle, desenvolve--an. A gente tem uma parte de potência de agricultura, então transforma isso através da indústria e produtos, então a gente pode consumir. Agora, no tempo, a gente pode fazer uma mecanismos de produção permanente, garantir a sustentabilidade, garantir a qualidade, então a gente pode reduzir a importação, a gente pode reduzir a importação. A gente pode aplicar medidas de defesa comercial para proteger a indústria real. Mas o que acontece aqui, a gente pode atender pelo menos metade a capacidade de consumo nacional, que tem consumidores. Obrigado. Tire dados anteriores, o MCI e a empresa Rio de Janeiro, mas dados do serviço registro na verificação empresarial Instituto Público, Rio de Janeiro, também o Ministério do Comércio e da Indústria, Seja logo pela valer verificação, a gente pode atualizar dados do serviço. Tito Silva, Zémen.